Uma informação muito importante vinda da Argentina pode colocar em xeque a permanência do técnico Eduardo Cudê no Internacional para a temporada 2024. O presidente do clube de Avejaneda promete um encontro com o Eduardo Cudê e uma oferta tentadora para tentar seduzir o atual técnico do Inter a voltar para o futebol argentino. O técnico Eduardo Cudê já está em solo argentino para suas férias e essa conversa pode estar próxima de acontecer. A gente traz nesse vídeo a postura do Inter e o que se fala no Colorado dentro do seu bastidor sobre uma possível saída de Eduardo Cudê. Ele fica ou não fica no Inter na próxima temporada? A gente traz os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar muito sobre o futuro de Eduardo Cudê no Inter ou fora dele. O Racing de Avejaneda e uma informação importantíssima vinda do diário Olé na Argentina dá conta de que o clube de Avejaneda, sim, promete uma proposta tentadora para tirar Eduardo Cudê do Internacional. Uma ótima relação entre Chacho e o presidente do clube argentino. E o que de fato terá nessa proposta? Qual a postura do Inter? O que o Colorado fala no bastidor tanto do lado da atual situação e candidata à reeleição com o presidente Alessandro Barcelos e do lado da oposição com o Roberto Melo? A gente vai trazer mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. KTO, onde a diversão acontece. Aproveita o código dias para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Se colocar 100 pila, ganha 120 para brincar lá em KTO.com. Terminou o Campeonato Brasileiro, mas tem diversas competições na Europa acontecendo. Liga Inglesa, Liga Espanhola, Liga Alemã, Liga Italiana, tem Juventus e Nápoles daqui a pouco. Vai lá em KTO.com, joga baixinho, faz a tua fézinha e garante uns pila no bolso, tá certo? Bom, pessoal, uma informação muito importante vem sendo repercutida principalmente na Argentina e veio com o principal jornal, o principal diário, que é o Olé. O Olé está trazendo que o Racing aposta forte e aposta tudo o que tem para ter Eduardo Cudê em 2024. O Racing está sem técnico desde o mês de agosto, setembro, quando o Fernando Gago, que estava fazendo um trabalho ruim por lá, acabou pedindo desligamento, pediu demissão lá no Racing de Avejaneda. Desde então, muitos nomes vêm sendo especulados por lá. O Gabriel Reins e também o técnico atualmente no Inter, Eduardo Cudê, que teve uma passagem com o mesmo presidente que ainda está lá, o Vitor Blanco, e foi campeão da Liga Argentina em 2019, antes de vir para o Inter em 2020, na sua primeira passagem. tirou o Racing de uma fila de mais de 30, 40 anos, que não ganhava o Campeonato Argentino e um título de expressão por lá. Então, o Cudê tem uma ligação com o Racing bem importante e tem uma ótima relação com o atual presidente, Vitor Blanco, que também era o presidente da época. E essa informação do Olé vem com alguns detalhes importantes sobre o que o Racing tentará fazer para ter o Eduardo Cudê por lá. Primeiro, a gente precisa contextualizar. O Cudê tem contrato com o Inter até o final desse ano e depende muito do que serão as eleições. Por mais que o Roberto Melo, candidato da oposição, tenha procurado ele, tenha deixado claro que quer que o Cudê seja o seu técnico, caso ele seja eleito amanhã e o associado vai votar entre o Alessandro Barcelos e o Roberto Melo, se o Melo for eleito, ele quer manter o Cudê. Se o presidente Alessandro Barcelos for eleito, todo mundo sabe, isso sempre ficou claro, que ele também quer manter o Eduardo Cudê. Se debateu, qual seria a vontade do Cudê? A informação que a gente tem é que ele quer ficar independente do presidente, mas que talvez possa ter, e essa é uma leitura, daí não é informação, uma dificuldade a mais se o candidato Roberto Melo for eleito, porque ele tem uma relação com o presidente Alessandro Barcelos de amizade, enfim, desde a primeira passagem, quando o Barcelos era vice de futebol. O Melo diz muito que trouxe o Cudê do Racing, e é verdade, ele foi com o Rodrigo Caetano na Argentina negociar com o Eduardo Cudê, mas ele sai logo depois que o Cudê vem comandar o Inter, então eles não trabalharam de fato no dia a dia juntos, ao contrário do presidente Alessandro Barcelos, que trabalha atualmente com o Eduardo Cudê e já trabalhou na época. Feita essa contextualização, e vindo a informação do Diário Olé da Argentina, que eu estou repercutindo aqui, que o Racing vem com essa proposta forte, e o Vitor Blanco tem essa relação com o Cudê para isso, eu quero trazer alguns detalhes aqui que também foram trazidos pelo Diário Olé. Primeiro, de que o Racing prepara essa oferta e ela é tentadora financeiramente e em projeto para o Eduardo Cudê. A gente viu o Cudê destacando na última coletiva sobre o Inter ter uma maior capacidade de investimento para reforçar bem a equipe, o time ser mais forte para a temporada que vem. Foi algo que foi prometido para o Cudê na primeira passagem e não aconteceu. E a gente sabe que por todos os trabalhos que o Cudê foi passando, sempre se falou do Cudê querer ter times fortes à disposição para poder, de fato, brigar por títulos. E isso está nesse projeto que o Racing deve oferecer para o Eduardo Cudê. E segundo o Diário Olé, o Cudê teria sinalizado, e teve um primeiro contato do Racing, lá depois do Grenal, depois da eliminação do Inter na Libertadores, o Inter ganha o Grenal e tem uma ligação do Vitor Blanco para o Racing, presidente do Racing, para o Eduardo Cudê. A gente destacou isso aqui também no canal. E que desde então o Racing tem a informação por lá de que o Cudê, mesmo que talvez não aceite a proposta do Racing, ele talvez não volte, não fique, aliás, no futebol brasileiro. E essa informação é muito importante. Então o Cudê tem um futuro incerto no Inter, também está muito ligado à eleição de amanhã. Segundo o Diário Olé, o Racing vai fazer uma oferta forte e tentadora financeiramente ir em projeto para o Cudê e que ele teria sinalizado, então, que talvez nem permaneça no Brasil, mesmo que ele não vá para o Racing. Lá, todo mundo sabe que é muito difícil que ele vá para o Racing, mas é um sonho do Vitor Blanco levar o Cudê de volta para o clube de Avejaneda. O que eu ouvi aqui do Internacional? Todos estão muito tranquilos em relação ao Eduardo Cudê e destacam que, claro, tem que esperar o que vai acontecer amanhã na eleição do clube, mas que todos estão, de fato, tranquilos com a vontade do Cudê e a vontade também do presidente e candidato à eleição, Alessandro Barcelos, e a vontade do candidato da oposição, Roberto Mello. É um cenário importante. O Cudê está de férias na Argentina. Então, esse contato, e pelo que o Diário Olé traz, deve acontecer entre Vitor Blanco e o atual técnico do Internacional. Aqui no Inter, todos estão confiantes na permanência, tá certo? O que tu acha? Ficaria com o Cudê para a próxima temporada? Acha que ele fica? Acha que ele não fica? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.